Eu fui ao ginásio e não te encontrei Fui a sua casa, não tinha ninguém Pensei que estivesse no clube dançando Eu perdi o tempo do clube também Fui até o bosque pra ver se encontrava No centro da praça também perguntei Sei que na capela também não estava Girei a cidade e não te encontrei Ontem me dissestes amanhã na noite Pararei contigo Dissestes também que mataria a alma Pra encontrar comigo Porém eu te peço isso não precisa fazer Para mim Já estou sabendo Que estás fugindo de mim Eu fui ao ginásio e não te encontrei Fui a sua casa, não tinha ninguém Pensei que estivesse no clube dançando Eu perdi o tempo no clube também Fui até o bosque pra ver se encontrava Doce da praça também perguntei Sei que na capela também não estava Tirei a cidade e não te encontrei Tirei a cidade e não te encontrei Ontem me dissestes amanhã à noite Falarei contigo Dissestes também que mataria a alma Pra encontrar comigo Porém eu te peço isso não precisa fazer Para mim Já estou sabendo Que estás fugindo de mim